Bom pessoal, beleza? Queria agradecer a vocês imensamente pela contribuição que vocês tiveram com nós aqui no Maringá Futebol Clube, que sem vocês não terem conseguido esse objetivo de estar na primeira divisão, e deixar bem claro que vocês fazem parte do projeto. Eu hoje queria todos vocês verem aqui, mas infelizmente por conta dessa paralisação da federação, não consegui deixar vocês, mas só tenho a agradecer a vocês pelo que vocês fizeram pelo Maringá. Pessoal, venho aqui como treinador do Maringá Futebol Clube, enaltecer e agradecer a vocês todos, os atletas, que nessa campanha árdua e difícil, maravilhosa, com o dever cumprido de deixar o Maringá de volta à primeira divisão, vocês o fizeram, sendo profissionais top, seres humanos maravilhosos, nosso muito obrigado. Venho simplesmente reiterar os agradecimentos do nosso diretor de futebol, do Paulinho, o grande Paulinho, que nos deu todo esse suporte para vocês, que honrou com tudo, que cumpriu com as situações como tem que ser. Então também, Paulinho, venho aqui e agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer você, toda a parte diretiva, todos os donos do clube, presidente, todos os funcionários, por mais isso. E nós gostaríamos muito que Denison, Chiquinho, William Leandro, Elielton, Rildo, Andrezinho, Paulo Moraes, Marco Aurélio, Vieira e Maiquinho estivessem todos aqui conosco. Meus sinceros agradecimentos como treinador da área desportiva, meu muito obrigado. Esses jogos, esses dois jogos que faltam da finais, é para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, contamos sempre com vocês. Muito obrigado.